O que é o Senhor Jesus? E quero agradecer ao Senhor por mais essa grande oportunidade que Ele tem nos concedido. Meus queridos, quero ler no livro de 1 Coríntios, a 1 Carta de Paulo aos Coríntios, versículo de número 57 e 58 do capítulo 15 da 1 Carta de Paulo aos Coríntios. Que nos diz assim, Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, meus queridos? Meus queridos e amigos, irmãos, esta palavra é muito forte. Paulo fala muito forte aos nossos corações dentro desse texto. Pois, diante de tudo que Paulo vinha falando da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, Deus, através de Jesus Cristo, nos deu a grande e rica oportunidade. Ele diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo, aleluia! Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo a primícia e depois os que são de Cristo na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que por um homem entrou o pecado, mas por Jesus Cristo, o nosso Senhor, veio a vida eterna, veio a oportunidade de salvação. A Bíblia diz que estávamos perdidos, distante da glória de Deus. Porém, Jesus se fez ponte e se tornou maldito por cada um de nós. Para que pudéssemos, de sua parte, termos a vitória. A vitória que jamais um homem nenhum poderia fazer. Nenhum homem poderia trazer sobre a vida do outro. Ninguém poderia fazer o que Cristo fez por cada um de nós. E é por isso que Paulo diz em tudo isso, em todas essas coisas, sobre ele, a morte não teve domínio. E Paulo diz que o exagrilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas ele diz, mas graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, a vitória, ou a nossa vitória, está no Senhor Jesus. Foi ele que atribuiu a cada um de nós a grande oportunidade de entrarmos nos céus pela porta. Paulo fala sobre o poder da morte, que não venceu. A Bíblia diz que, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós também ressuscitamos com ele para a glória de Deus. Paulo diz que, diante de todas as coisas, Paulo agradece aos filipenses também, aos dons recebidos e saudações finais. Ele diz que, sem estar abatido, sem também ser atribulado. Ele também disse que sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como ter fome. Tanto ter abundância como padecer necessidade. E ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, queridos, em meio a tudo o que passamos, em meio a tudo o que vivemos, as tribulações desse tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada, com a glória que há de ser revelada a cada um de nós, por causa do sacrifício, por causa do momento glorioso que Jesus Cristo triunflou na cruz do Calvário, para o mundo e para o inimigo de nossas almas. Ele achou que tinha vencido em ter Jesus morrido, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, aleluia, e está vivo à direita do Pai. Desta forma, entendemos que Ele venceu a morte e assim que Ele venceu a morte, Ele trouxe vida a cada um de nós, porque a Bíblia diz que o início da nossa vitória, o princípio da nossa vitória começou lá na cruz do Calvário. Bendito é Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ortogou isso. Então, meu querido, seja o que for que você está passando, seja qual for o momento difícil que você está vivendo, Paulo estava dizendo, mas graças a Deus, que nos dar a vitória, e que a nossa vitória veio por intermédio de Jesus Cristo, o Senhor. Ele venceu o pecado, venceu a morte por sua causa e por amor. A maior prova de amor que Ele poderia dar, não só em palavras, mas em justiça e em ações, Ele fez por você na cruz do Calvário. Então, esteja você passando o que for, seu problema ou o problema que você está vivenciando hoje, não é nada, porque você diz como Paulo diz, posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. quero expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus por suas vidas, por cada um de vocês, a você de perto, de longe, a você que me manda uma mensagem, a você que espera uma mensagem da minha parte todos os dias, a você que escuta, não sei a hora que você está ouvindo esta palavra, à noite, à tarde, à manhã, pela madrugada, eu não sei, mas o momento que você estiver ouvindo esta mensagem, que o Senhor Jesus esteja atribuindo esta palavra ao teu coração, aplicando ao teu coração e que você seja abençoado por esta palavra. Amém, queridos? Deus abençoe, um final de semana muito abençoado, que Deus possa suprir e cumprir todas as promessas na tua vida e em nossas vidas. e nos dá um final de semana para a glória do seu nome em o nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor, eu quero te bendizer, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória e de todo louvor. O Senhor é o Deus que sonda o coração, a mente de cada um de nós. É o Senhor que faz os milagres, é o Senhor que faz aquilo que nenhum homem pode fazer. É o Senhor que é o amigo fiel o nosso irmão mais velho, o Deus que nos aconselha, o Deus que cuida de nós, o Deus que atribui a cada um de nós o aconselhamento que precisamos, as palavras que precisamos. É o Deus que abraça nossa alma, é o Deus que nos dá uma injeção de força, é o Deus que nos socorre quando estamos aflitos, é um Deus que nos levanta quando estamos caídos, é um Deus que trabalha para aquele que nele espera, é um Deus que ouve quando oramos, é um Deus que vê quando lamentamos, quando choramos, é um Deus que enxuga nossas lágrimas, é um Deus que está disposto a nos ajudar, está vivo para nos dar vitória, para nos trazer vitória no nome do Seu Filho. Eu Te agradeço, meu Pai, que o Senhor possa abençoar este homem, esta mulher, este Teu Filho que está ouvindo estas palavras no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. e